Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Bom dia! Mas eu já me elogiei Incrível! Oba! Um lindo descartado! Obrigada! Um recado para a pessoa que você ama, as duas pessoas que eu amo agora Boa tarde! Parabéns! Parabéns! Obrigada! Como é que foi seu dia? Obrigada! Parabéns! 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 Parabéns!